Se a gente fosse olhar pelo cansaço, irmãos, a gente já está há 15 anos já na estrada, e muitas vezes a gente quer desanimar, né? Eu já tenho experiência mais ou menos de um senhor de 70 anos. De tanta viagem, de tanta experiência que a gente já passava, algumas amargas, outras sabores de mel, não é, pastor? Mas o fato é que o nosso descansar, a Bíblia fala que não é aqui. Quando nós sentimos que é um sábado, nós buscamos força no Senhor. E nessa noite eu quero adorar a Deus com essa canção, quero que você medite na letra desse livro, quero dizer que você não está sozinho, você não tem chorado sozinho. Deus também tem contemplado as suas lágrimas. Quero dizer que isso é só a fase que você está passando, porque é necessário a gente te provar para depois aprovar. Porque o nosso Deus, Ele jamais é irresponsável. Eu costumo dizer para o dia em que eu passo, que Deus, Ele jamais dá um biciclo, dá uma moto para a gente, se a gente não sabe andar em bicicleta. Deus é totalmente responsável. Então Ele prepara primeiro os nossos corações para a gente poder receber a bênção. Foi assim com José, José passou por várias experiências amargas, mas para chegar lá, a ser governador, e ele dá valor daquilo que Deus deu para ele. Porque o ser humano é assim, pastor. Quando nós recebemos algo fácil, também desfazemos fácil. Por isso que a salvação não é fácil. Para a gente obter salvação, nós temos que pagar o preço. Jesus pagou o preço de lá na cruz do Calvário, mas nós temos que pagar o preço, e o nosso preço é a fidelidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Olha só. Quem sabe vocês acham? Com lágrimas nos olhos você chora Mas uma noite foi e você sem dormir A luta em sua porta nem bater A intenção de fazer você desistir Seu coração te diz que não dá mais Solução a Deus vem embora Força pra sobreviver O seu bando ele entende Ele quebra as correntes Ele manda um anjo pra te socorrer O céu se move porque Deus abende a sua oração Ele está contigo, creia teu irmão Hoje um milagre vai acontecer E por você que se merece terra Quebra as cadeias Ele está contigo, ele entra em cena E a sua vitória você vai receber Eita Deus, essa é a vitória nessa noite Da parte de Deus Aleluia, ele está aqui, ele quer abençoar a tua vida Ele quer te entregar a vitória aqui nessa noite Diga o que você necessita pra esse Deus Aleluia, meu Jesus Seu coração te diz que não dá mais Solução a Deus implora Forças pra sobreviver O seu bando ele entende Ele quebra as correntes Ele manda um anjo pra te socorrer O céu se move porque Deus abende a sua oração Ele está contigo, creia meu irmão Hoje um milagre vai acontecer E por você que eu estou na terra Quebra as cadeias Ele está contigo, ele entra em cena E a sua vitória você vai receber E por você que eu estou na terra E o céu se move porque Deus abende a sua oração Ele está contigo, creia meu irmão Hoje um milagre vai acontecer E por você que eu estou na terra Quebra as cadeias Ele está contigo, ele entra em cena E a sua vitória você vai receber E a sua vitória você vai receber Receba a vitória do Jesus E a sua vitória você vai receber